Pessoal, vou mostrar pra vocês como que eu arrumei meu cabelo nesse dia aí que tava super um bagaço, ó, como vocês podem ver. Nesse dia eu tava indo pra gravação com a Dani Noce, que inclusive vai no canal dela, eu aviso pra vocês lá no Instagram. E como que eu fiz pra revitalizar, né, que chama meu cabelo, eu comecei borrifando e usei esse creme aí, que é um gel creme, na verdade, que eu tô amando. E aí eu passei na mecha depois que eu tinha molhado, lembrando que o meu cabelo tá com esse aspecto assim, galera, mais talvez liso, sei lá, posso dizer. Porque eu faço Botox nele, de seis em seis meses, e aí o Botox tava novo ainda, e quando eu faço Botox no meu cabelo vai saindo. Não sei se é em todo cabelo, mas no meu vai saindo, e aí eu tinha acabado de fazer mais ou menos um mês que eu tinha feito e ainda não tinha saído esse resultado. E aí, galera, eu vou penteando o cabelo, vou molhando o cabelo todo, passando gel creme e amassando bem. Eu amasso bastante, porque depois ele dá uns cachos bem perfeitos, assim, e fica bem bonito, é o jeito que eu gosto de fazer. E aí, como vocês podem ver, eu continuo molhando o cabelo. E ao todo, galera, eu acho que esse vídeo deu, sei lá, uns 15 minutos, finalizando assim desse jeito, super rápido. Eu tava até um pouco atrasada esse dia, e consegui fazer super, super rápido. Então, como vocês estão vendo, eu vou amassando bem o cabelo, depois que eu borrifo ele. E aí, nessa parte da frente, eu meio que dou uma penteadinha pra trás, não sei se vocês repararam. E aí, continuo amassando. Do outro lado, eu faço a mesma coisa, sem segredo nenhum, sem frescuraiada, porque eu sou bem rápida. Borrifo o cabelo, molho. E aí, acho que tinha umas três lavagens já, meu cabelo tava bem sujo. Mas aí, eu vou fazendo isso. E aí, na frente, eu jogo pra trás, pra eu conseguir dividir pro lado que eu quiser. E aí, eu pego uma toalha dessa bem gordona. Muita gente fala que dá frizz, mas no meu cabelo eu prefiro uma toalha do que uma camisa de algodão. Agora, pelo menos, tô preferindo assim. E aí, eu pego uma toalha bem gordona pra poder secar logo e envolver todos os cachos. E aí, pronto. Sequei com secador, sem segredo nenhum também. Não ficou um cabelo super cheio aí nessa hora, porque como vocês podem ver, ainda tá um pouquinho molhado. Só que, depois que secou, ele ficou bem bonito, bem volumosão. Olha, eu tentando fazer aquelas caras de blogueiro, não sei se tá dando muito certo. Só que ele ficou bem volumoso, bem bonito depois. E vou deixar umas fotos pra vocês no final. Mas eu gosto bastante desse efeito que dá. Olha como os cachos ficam bem bonitos, bem definidos. E é o jeito que eu mais gosto do meu cabelo. Quando ele fica bem definido, bem... É... Com os cachos bonitos, assim. É o jeito que eu mais me sinto bem, que eu acho que fica mais bonito. E aí, vou deixar pra vocês aqui no final algumas fotinhas pra vocês verem como foi o dia. E me siga lá no Instagram pra você ver o resto. É isso aí. Tá, 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 tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí